Olá meu povo, trouxe vocês para uma caminhada que nós conversamos um pouquinho, meu povo, vamos lá meu povo, vamos caminhar, oxigenar o cérebro, falar de algumas coisas importantes, tá bom? Vamos lá? Então meu povo nessa tarde, uma tarde maravilhosa meu povo, imagina uma tarde maravilhosa, é assim que eu estou me sentindo, uma tarde maravilhosa que eu saí, olha eu tenho duas escolhas, uma falar com meu povo parada, em um lugar específico, e a outra andar pela linda, abençoada, maravilhosa, próspera, maravilhosa, e viva Jerusalém, a nossa Jerusalém meu povo, é maravilhosa, maravilhosa, olha as vezes, eu estou estudando em uma sala de aula, ou eu estou fazendo alguma fazenda do mestre, e de repente, eu digo, não, eu vou ali rapidinho, e aí eu saio, olha, é uma saúde para o corpo, para a mente, porque você vê, porque você vê, a sua Jerusalém, viva, esse cais, em muitas das partes, reconstruindo, reconstruindo, fazendo melhor, restaurando, e muitas coisas assim, sabe, que está todo mundo, ninguém está parado, e de repente, se você estava com aquele, com aquela, querendo ficar parado, e aí você sai, isso fala muito, no seu coração, de repente, dá uma vontade de você trabalhar, de você correr atrás, olha, eu quero dar um bem-vindo para todos os nossos amigos, do É Assim Extraeiro, se você ainda não é inscrito na nossa janela, se inscreva, olha, sempre cabe mais um, quando se quer, andar por Jerusalém, ali é o portão de Jafa, como você já conhece, mas nós não vamos entrar, isso aí é para outro dia, não é? Agora nós vamos caminhar em outra direção, olha, ali tem uma, tem uns turistas que vêm de um lugar, outros de outro, e aí e aí E aí e aí a Ali vocês sabem, né, que vai para o Manila. Aqui nós estamos vendo o tráfito, eu queria mostrar como é que está esse jardim aqui para vocês, só se eu fosse pra eles, desculpa, tá bom. Deixa eu ver se eu consigo mostrar a Darlene, tá, esse vídeo vai sem edição, só não digo que é em tempo real porque eu preciso chegar em casa para postar. Olha que lindo meu povo, olha que lindo meu povo, olha que lindo o Vicky. Aqui, olha como é que está meu povo, aqui ainda não está dando para ver. Olha só, como está lindo esse jardim, não é? Olha só, definitivamente. Aí eu acho que eu vou fazer essa capa do vídeo porque está muito bonito, vocês acham? Está lindo meu povo! Está mais pegando aquelas bandeiras, vamos ver se eu consigo um ângulo melhor para vocês. Olha, essa aqui é já o portão de chapa, que está com essa beleza toda aqui, viu? As bandeiras, se preparando para ir ao rádio baúte, então vamos para lá, né? Vamos, vamos voltar por aqui. Olha, isso aqui é lavanda, olha meu povo, até a lavanda está dando as suas flores. Olha que coisa rica, que coisa rica está lavanda, meu povo! Tudo nessa Jerusalém está assim, viu? Agora vê se a gente não vai gostar tanto de uma cidade assim, meu povo. Maravilhosa, olha aqui! Aí é uma mila, se você quiser entrar, mas nós não vamos entrar. Vamos para o outro lado. Eu disse que hoje nós íamos ver, sabe? Mas aí eu fui, 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 fui. Aí achei melhor ir do outro lado. Opa! Meu povo! Eu estava cavando no perto. Não dá, né? Aqui, olha, a entrada para a cidade, não vamos entrar. Vamos descer, descer por aqui. Descer por aqui. Olha que lindo, né? Olha só! Aqui eu já estou do outro lado. Tanto essa visão aí dessas bandeiras tremulantes. Coisa linda de se ver, meu povo! Coisa linda de se ver, meu povo! Se sintam agora andando nas ruas de... E no chão lá, meu povo! Aquela ali é a Torre de Davi, né? Com essas bandeiras tremulantes. Ai, do mínimo, meu povo, a gente fica emocionado. Quando vê tantas bandeiras assim, sabendo que ela é de Israel. Toda ela é ele. Baruch Hashem. Muito obrigada! Muito obrigada, ô Eterno! A gente vai outro! Porque tu nos proporciona essa grande visão. Ai, meu povo! Aqui está tão legal! Mas o sol, sabe? O sol está para ali! Eu não sei qual é a visão que vocês estão tendo agora. Olha só! Não é lindo? Lindo, 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 lindo! E aí a gente vai por aqui. Vai descendo, 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 descendo. Meu povo, eu trouxe vocês aqui para nós conversarmos acerca do dia que nós estamos vivendo, do mês que nós estamos vivendo, né? Nós estamos no mês de IAR. Esse mês de IAR fala para nós de uma coisa que o mundo inteiro, o planeta inteiro está precisando. Não é? Primeiro para o planeta, depois para os seus moradores, não é? É uma... É uma... Era necessário que justamente agora nós passássemos, nós entrássemos no mês de IAR. Primeiro de IAR. Nós queremos dizer bem-vindo para o mês de IAR, né? Esse mês de missão. Primeiro mês do calendário religioso, é o mês de missão. Foi quando nós nascemos como um povo. Não é? E... E agora... Estamos no mês de IAR. Esse mês, ele tem uma... Ele tem uma coisa maravilhosa, ó. Sabe? Ele é o mês... De cura! Ele é o mês de cura, meu povo. Vocês poderiam imaginar que em Israel nós temos um mês de cura? Pois é. É o mês de IAR. Olha essa oliveira aqui. Olha essa oliveira, meu povo. Que coisa linda. Olha o tronco. O tronco está antiguíssimo. Ih! E suas folhas novíssimas. Olha que lindo, né? Aqui em Israel, tudo é motivo de nós nos alegrarmos. Ela está completamente florida. Essa oliveira está completamente florida. Sabe? Vai dar muito, Olímpia. Eu só queria entrar ali. Deixa eu ver se eu pego ela no 12. Olha só as flores, meu povo. Está completamente florida. Exatamente isso que o mês de IAR nos diz. É o mês do florescimento, sabe? Do desabrochar das flores. É o mês de IAR. É o mês de IAR. É o mês de Iluminação. O que nós vamos passar aqui? Ah, ok. Abril para nós. As flores lindas e maravilhosas. Dois é. Mas ele passou com o final vermelho. Um ano. Não pode não. Estava verde para mim. Olha que fofo. Olha que coisa linda. Olha. Eu coloquei agora na resolução mais longe. Para vocês terem uma ideia do todo. Sabe? Olha, está longe. Para terem uma ideia do todo. Olha só. Então, o mês de IAR é o mês de cura. Mas por que será? Porque alguém decidiu que ia ser o mês de cura? Não, meu povo. Ele vem logo depois de Nissan. E o seu, o seu nome, ele, olha que lindo, meu povo. Olha que lindo. IAR é o acrônimo. São as iniciais de... Primeiro, esse nome IAR. Se você for... Se você for ver, por exemplo, nas letras hebraicas, ele começa com IUD. IUD. Não, ele começa com o Alice. Aí, dois IUDs e um Rush. Olha, parece que eles estão montando aqui uma coisa que vai acontecer. Eu estou indo por trás. Então, o que que é? É, parece que vai... Tem umas coisinhas de lanche aqui. Não sei o que que vai acontecer. Eles estão montando agora. Né? Deve ser alguma festa. Ah, deve ser já para IONHATSMAUT. Já para o dia da independência. Olha que lindo. Olha que lindo. Então, esse nome IAR, ele é um acrônimo. Ele é um... As iniciais. Ele é os iniciais da... É da frase VIT. ANI. Ai, eu não sabia que estava assim não, aqui. Eles estão montando tudo. Olha que lindo. Olha que lindo. Olha só uns galhos para vocês verem. Olha como é que é. Olha, é só assim. Aí isso aqui enche de flores amarelas. Mas eles estão montando um negócio aqui. Tirou meio a beleza. Então, meu povo. É... Este... Este... Este nome... IAR. IAR. As primeiras letras... São as primeiras letras da frase ANI. ANI. Aí vem o tetragrama. ANI. HASHEM. IAR. ANDI. HASHEM. ROFHER. ANI. HASHEM. konkret. médico de vocês eu sou Deus que cura vocês é assim é assim então é por isso que esse mês olha que coisa linda essas amarelas tão lindas aos extremos é por isso que esta este mês diário é um mês de cura então aproveita e começa a saber que a atmosfera a janela para derramar cura sobre a terra está aberta meu povo quando começa o mês diário é interessante agora a coisa mais é completa também é que o mês de apoiar é o único mês olha só ele é o único mês que e olha só olha como isso tá verde ele é o único mês que em todo ele o mandamento é para contar o amor em todo mês de já são são 29 dias anos e ele todinho nele todinho do começo ao último dia nós contamos o homem porque o nosso Deus o criador do universo ele nos comandou para contar o homem não é para contar desde quando o feixe de o borlai de cevada foi movido no templo pelos sacerdotes né os primeiros 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 a primeira colheita o início da colheita né foi movido então o senhor né o criador o eterno o rei do universo nos manda e só e contar e não o amor e ele diz vocês vão contar um dia depois de peça vocês vão contar e 49 dias cada um tem que contar por si próprio não vale um contar pelo outro Agora vai dar para pegar a flor da oliva para vocês verem Bem de pertinho Olha, ela nem está ligando para o tamanho dela Porque ela é tão pequenininha e se encheu de flores, meu povo Ela pode não ser a maior Mas as flores dela estão lindas, lindas, lindas Olha só, olha que coisa rica Então, meu povo, e olha aquelas amarelas ali Estão olhando ali, olha O trânsito passando lá embaixo e elas enfeitando o caminho E a gente aqui sim, nos deliciando com a beleza do lugar Deixa eu ver mais aqui Olha só Então, como ele nos mandou contar o amor E ele é o nosso criador, o nosso rei, o nosso deus, o nosso sarador Ele sabe qual a importância que tem de nós passarmos todo mês de cura contando o amor No mês de Nissan, que é o primeiro mês, né? Do calendário religioso, ele é o primeiro mês É... olha essa aqui como ela está linda Nós passamos uma semana, mais ou menos, contando o amor nele Porque são 49 dias E aí a gente passa o mês de... E a hora inteira, contando o amor Todas as noites, nós dizemos Hoje fazem todos os dias Hoje é o 16 Que o feixe foi movido diante do Eterno Agora, será que o Eterno ia mandar contar por contar? Não, meu povo É que cada dia Nós contamos E nós É... Olhamos pra dentro de nós E perguntamos pro nosso deus Não é? Como nós podemos fazer Pra melhorar um aspecto da nossa vida Não é? Um aspecto O que é que está É... Alguma coisa Que porventura Olha, todas elas estão flores Olha Que porventura está nos fazendo É... Que porventura está nos distanciando Do... Do... Do nosso próximo O mandamento neste... 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 O principal é Conte o amor Neste mês de Iá E contando o amor Nós chegamos a uma conclusão Muito, 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 muito importante E sabe qual é? Olha só que coisa rica, meu povo Olha que coisa rica, meu povo Olha aqui ela sem muitas flores Mas a própria árvore Olha, já em si já é uma beleza Olha só Que maravilha, né? Então Nós chegamos a conclusão Que Um dia uma pessoa Chegou com um homem Um homem de Deus Injusto E perguntou pra ele Disse pra ele assim É... Era um homem muito influente De um poder aquisitivo muito alto E chegou com este justo E disse assim Olha Eu poderia Seguir aí É... Eu poderia Tipo ajudar muito vocês Não é? Eu poderia Eu poderia ser um seguidor Desse seu Seu Deus aí Se Enquanto eu estou fazendo um quatro Você Me explicar Toda a Torá E aquele homem Aquele Aquele rabino Olhou pra ele E disse assim É... Ame A Deus Sobre todas as coisas Nós Nós precisamos Nós Necessitamos Amar A Deus Sobre todas as coisas E não faça pro seu próximo O que você não quer que faça pra você Esse é todo a Torá O resto é comentário É lógico Ele deu uma resposta simples Pra aquele homem É assim Um exemplo Pra exemplificar Eu não estou falando uma coisa Que é... Que... Eu diria assim Não... É só isso Mas olha Se nós deixarmos De fazer Pro nosso próximo O que nós Não queremos Que faça Para nós Com certeza Nós cumprimos Todos os mandamentos Porque nós não vamos roubar Do nosso próximo Nós não vamos invejar O nosso próximo Nós não vamos... Deixa eu pegar aqui Um pouco mais perto Nós não vamos fazer coisa ruim Pro nosso próximo Se nós cumprirmos este Mandamento De amar o nosso próximo De não fazer pro nosso próximo O que nós não queremos Que façam pra nós Olha, os crimes acabariam As brigas acabariam As guerras acabariam Não haveria mais Essas coisas Tão tristes Tão ruins Que nós temos visto acontecer Nesses dias Somente não fazendo Pro nosso próximo O que nós não queremos Que faça para nós Então o mês de Iar É um mês de cura É um mês que E como nós temos que contar O amor Por 30 dias Né? Por 49 Mas todo mês de Iar 29 dias Dentro do mês de Iar Meu povo É uma coisa grande A gente pensar A cada dia O que nós poderíamos fazer Em que nós poderíamos Tentar mudar E amanhã ser melhor Do que hoje Para que nós tivéssemos cura Dentro de nós mesmos É uma viagem Que nós fazemos De 49 dias Caminhando dentro De nós mesmos E apresentar E apresentar As nossas áreas Que são mais fragilizadas Apresentá-las Para o eterno Amém 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 Obrigado.